Nós está como, gurizada? Nós está de X-Max 250, hein? Olha aí, ó, novidade do canal, saindo da concessionária agora, primeira mão pra vocês É, em outubro do ano passado eu fiz o test-ride de uma, casualmente a mesma cor E disse, um dia ainda quero ter uma Aqui o famoso acesso proibido, hein? Ninguém vê essa parte, tape um olho Que não poderia fazer o contorno, mas a gente faz com segurança e só sai quando está tudo certo Arrumar os espelhos, depois vamos posicionar mais pra frente, aqui no ângulo Mais pra frente, e eles mais fechados no ângulo que a gente gosta Como vocês sabem, eu adoro scooter Adoro, adoro, adoro Vou fazer um vídeo até falando por que ter uma scooter Já deve ter vídeo, mas vamos renovar que vale a pena Vou tentar ser bem específico Bem objetivo, falar em linhas gerais Não que a pessoa não deva ter moto, tem que ter Tanto que você sabe que eu defendo Que se possível, dentro do momento de cada um O ideal seria ter uma trail Pequena ou média Pra quem gosta de viajar também Ter uma scooter E ter também Uma média ou grande Pra também quem quer viajar e passeios Isso a gente abordou em vários vídeos aqui do canal Como eu falei no início Eu fiz um Dentre vários test riders Que aliás É uma coisa que eu prestigio muito aqui na motosport Ao contrário de outras marcas Que nos ignoram Não dão retorno Não avisam quando tem moto A gente tem que estar praticamente mendigando Uma pena Porque eu sempre tento deixar claro Que às vezes não é só pra andar de moto Eu gosto de filmar também E isso direto ou indiretamente Acaba Sendo Propaganda Sendo publicidade Uma espécie de retorno O pagamento Pela Pela atenção E nos chamar pra filmar motos E gravar Testar quando possível A gente sempre deixa bem claro Que testar nem sempre dá Não é todo mundo que tem motos de teste Teste ride Não é toda hora que tem também Mas Nesse ponto eu agradeço A motosport Yamaha Yamaha E a Kawasaki M3 Parts As pessoas da Cristiane No caso da Yamaha E o Gustavo No caso da Kawasaki Que estão sempre na parceria Sempre Nos avisando Quando tem alguma novidade Que a gente pode Filmar Se possível andar Se possível andar Mas a pergunta Que eu quero responder Vai ser um Um vídeo curto Não vamos ficar Falando demais Quem quiser saber mais da moto Tem a apresentação da moto Tem teste Ride da moto O modelo novo O modelo novo Mudou Só cores Algum detalhe Continua dourado Continua dourada Eu tenho até que confirmar Se não for dourado E for preto Eu vou confirmar aqui embaixo E continua esse vermelho aqui Velve Eu acho que é Deve ser de fosco Continua vermelhão também Que eu acho muito bonita Acho a preta Com rodas douradas Bonita também E Como ex-dono De uma N-Max Realmente Pra mim Naquele teste Ride Foi muito marcante E ela Adorei a moto Assim Tanto pela As dimensões maiores O nível de conforto Melhor Como pela tocada Quem Tem scooter Gosta Aí Pesquisa Enfim Sabe que até na arrancada A própria N-Max Sai na frente N-Max Com seus 15 cavalos Na arrancada N-Max 160 Sai na frente Da X-Max 250 Só que depois Ela andando Ela recupera E continua acelerando E a N-Max Ela chega lá no seu limite De rotação Do câmbio CVT E dali fica No caso De uma pessoa alta Repetindo 1,84 E pesada Repetindo 116 Kilos Essa diferença Pós arrancada É muito importante Que nem aqui Eu estou andando Na via Vamos chamar de via expressa Aqui é 80 90 Bem tranquilo Acelerando bem pouco Então A questão do conforto A questão da potência Superior São 22.9 Se não me engano Lembrando Lembrando A Lander É uma coisa alta Né Eu gosto de andar Mais rápido Na maioria dos casos A ideia De viajar Com ela Também Cobrir Alguma distância Maior Por questões De saúde Eu ainda Não posso Fazer grandes Deslocamentos Agora Também surgiu Essa questão Do 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 meu tratamento Contra A infecção grave Que eu tive E eu também Não posso Ficar muito tempo Com o capacete Fechado Que me aperte Na lateral Em função De Enxerto De osso E futuramente De implantes Que eu vou Colocar Enfim galera Acabei me estendendo Falaremos Mais da moto Aqui Só para deixar Registrado Para vocês Agradeço A todos Que continuam Presigiando o canal Continuamos Com a Lander X350 Lander E agora Também De Amarra X Max X Max 250 Valeu Gurizada Um abraço Vamos junto Fiquem com Deus